Fala galera, muito prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou o professor Márcio Flávio, eu dou aula de Matemática e Raciocínio Lógico aqui no Estúdio Aulas. Para mim é um imenso prazer estar com vocês ministrando esse curso de Raciocínio Lógico voltado para a Banca Exaf. Isso mesmo, você que vai fazer o concurso da Banca Exaf, você está no lugar certo, no curso certo, beleza? Aqui nós iremos abordar tudo o que você precisa para fazer uma excelente prova, tudo bem? Iremos começar com aquela parte do Raciocínio Lógico Sentencial, beleza? Muita gente chama de Raciocínio Lógico Sentencial, Raciocínio Lógico Proposicional, Raciocínio Lógico de Primeira Ordem, Lógica de Argumentação, Estruturas Lógicas, tudo isso pode aparecer no seu edital, beleza? Se aparecer qualquer um dos termos que eu acabei de falar, você está no curso correto, tranquilo? E aí a nossa intenção aqui, a minha intenção e a intenção do curso Estúdio Aulas, é justamente proporcionar um melhor curso para você, tá? Um curso que você consiga resolver todos os seus problemas, tá? Um curso completo que você não necessite, você não precise buscar outros meios, outros cursos. Ah, eu estou fazendo um curso ali, mas eu estou com um livro de fulano. Não precisa. A nossa intenção é justamente fazer um curso completo para que você não precise ficar procurando outras videoaulas, outros livros, outras apostilas. Isso aqui vai estar completo, vai ser o ideal para você, beleza? Nem mais, nem menos. Professor, e mais? Pode colocar, é melhor, porque tem gente que fala que é melhor pecar pelo excesso, né? Mas eu sei como vida de concurseiro é, eu já fui concurseiro, tá? Eu sei que o tempo é escasso pra caramba e não rola de eu ficar falando coisas a mais. O ideal é falar, gente, coisas que caem na tua prova. Tudo bem? E aí, claro, o curso vai ser completo, mas sempre que necessário eu vou estar falando na explicação, olha gente, cuidado com isso aqui, isso aqui cai mais, isso aqui cai menos. Eu conheço o seu examinador, eu já conheço a Banca Exaf, tá? Eu já sou professor há 20 anos, já tenho muito tempo de sala de aula, então eu já conheço a maneira que a Exaf cobra. Tudo bem? Eu sei que isso não é papel seu, por isso que você adquiriu um curso nosso, tá? E não tem que ser papel seu mesmo, tem que ser papel nosso, papel de nós, professores, que eu vivo disso, então eu tenho que saber o que cai menos, o que cai mais, o que não cai. Então eu vou fazer um curso completo, mas sempre abordando, olha gente, isso aqui cai mais, sempre te avisando. Ó, anota isso aqui. Aquilo que eu te der uma ênfase maior, pode saber, tá? Que é o que mais cai, é o que vai mais cobrado na tua prova. Tudo bem? Vem comigo aqui, olho na tela. Então pra quem não me conhece, eu sou aí o professor Márcio Flávio, tá? Você pode estar entrando em contato comigo através do meu e-mail, que é marcioflu.com.br, exatamente, flu de Fluminense, beleza? Tem as minhas redes sociais, Facebook, Márcio Flávio Alencar, tem a minha fanpage, que é professor Márcio Flávio, tá? E tem meu Instagram também, que é marcioflávio14. Tudo bem, galera? Tranquilo? Então olha pra mim, de novo, ó, estejam preparados, tá? Vai ser um curso muito bom, muito completo. Você que nunca estudou raciocinológico, fique tranquilo, que eu vou te dar toda a base. Eu até prefiro o cara que nunca estudou, tá? Porque aí eu pego ele desde o início, aí eu tenho certeza que você vai gabaritar. Professor, tem como gabaritar a prova da ESAF? Tem gente que treme. Vê a ESAF lá, meu Deus do céu. Galera, ESAF tem um jeitão bem peculiar, tá? E eu tô aqui justamente pra te preparar pra isso. Tudo bem? Então, abra teu coração. A mesma coisa que eu peço quando eu entro num curso presencial, eu vou pedir pra você que tá me assistindo. A única coisa que eu peço pra você, abra seu coração. Beleza? Como assim, prof? Gente, não fique já resistente. Meu Deus do céu, eu nunca aprendi isso aqui. Não vai ser hoje que eu vou aprender. Relaxa. Esqueça as suas experiências anteriores e vem aqui comigo. Cola comigo que tudo vai dar certo. Eu vou fazer você arrebentar na prova de raciocínio lógico. Beleza? Confia em mim. Tranquilo? Então, ó, esqueça os seus traumas da infância. Desculpa. Tem muita gente que gosta de associar, né? Professor, mas eu sempre fui mal em matemática e aí eu vou mal também em raciocínio lógico. Pô, galera, primeira coisa. A raciocínio lógico, ela não vem da matemática. Muita gente que acha que raciocínio lógico veio da matemática. Raciocínio lógico vem da filosofia. Você vai, se você conhece um professor de filosofia, o cara sabe tudo de raciocínio lógico. É, pois é. Então é lá da época de Aristóteles. Enfim, então esquece esse lance de, ah, eu me dei mal em matemática, vou me dar mal em raciocínio lógico. Eu, como professor das duas disciplinas, eu tenho propriedade para falar. E eu digo, matemática é muito mais difícil que raciocínio lógico. Essa parte aqui do raciocínio lógico sentencial, vocês vão perceber que é extremamente mecânico. Tá? É muito mecânico. Então são regras. E eu estou aqui justamente para te passar essas regras. Combinado? Beleza? Preparados? Vem comigo e arrocha. Galera, então vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa, para se entender essa matéria, você tem que conhecer a simbologia. Tá? Então é uma matéria que trabalha bastante com símbolos. E aí se eu não souber os símbolos, não tem para onde correr. Eu vou ficar voando na matéria. Então primeira coisa, eu começo a minha aula falando da simbologia. Beleza. Alguns símbolos dentro da lógica são chamados de quê? São chamados de conectivos lógicos. Pensa comigo, galera. Para que serve um conectivo? Olha aqui para mim. Só para você começar a entender. Para que serve um conectivo? Um conectivo serve para você fazer uma conexão. Para você fazer uma ligação. Concorda? Beleza. O conectivo lógico, ele vai conectar, ele vai ligar duas ou mais ideias. Já já você entende melhor. Só para você começar a entender, confia em mim. E essa parte aqui eu estou apresentando para vocês. O iniciozinho é normal. Relaxe. Beleza? Então vem comigo aqui. Quem são os conectivos lógicos? Conectivos lógicos. Galera, nós temos aí o conectivo E. O conectivo E é representado por esse símbolo. E ele é conhecido como o conectivo da conjunção. Professor, tem de saber esses nomes? A ESAF cobra? Cobra. Tem de saber esse nome. Tudo bem? E tem que associar conectivo E ao símbolo chapéuzinho para baixo. Não tem para onde correr. Tem de associar isso aí. Jóia? Nós temos o conectivo OU, que é a disjunção. Tudo bem? Para você que está começando agora, tem muita gente que confunde o chapéu para cima, chapéuzinho para baixo. Qual que é o E? Qual que é o OU? Faça a seguinte analogia. Escreve aqui o OU. Está vendo esse U aqui? Esse U você vai associar assim, ó. Está vendo? É parecido com o Uzinho, ó. Só que aí você deixa assim. Está bom? Então, o conectivo O, chapéuzinho para cima. O conectivo E, chapéuzinho para baixo. Nós temos também o conectivo SE, então. Se alguma coisa, então outra coisa. É o conectivo condicional. Sem dúvida nenhuma. Você vai colocar assim um asterisco. Sem dúvida nenhuma. Esse é o conectivo que mais cai em prova. Não só a ESAF, mas todas as bancas veneram o conectivo SE, então. Beleza? Nós temos também o conectivo SE, somente SE, que é seta para os dois lados. Tá? Olha, o SE, então, é setinha para a direita. Sempre vai estar para a direita. O SE, somente SE, é seta para os dois lados, que é bicondicional. Já, já eu mostro para você por que ele é bicondicional. E nós temos também o último conectivo, que é o OU OU. Professor, eu vou confundir esse OU com esse OU OU. Galera, não tem como confundir, porque olha só. Aqui o OU aparece uma única vez. Esse OU aqui, ele vai aparecer no meio da frase. Vocês vão perceber nos exemplos mais para frente que eu coloco esse OU uma única vez. Agora, esse OU OU aqui, ele aparece um OU no início da frase. vem uma primeira ideia, aí vem o OU no meio da frase, vem uma segunda ideia. Tudo bem? Perceba que o símbolo parece com o símbolo do OU, só que tem um tracinho embaixo. Tranquilo? Beleza? Então, esses são os conectivos lógicos. Isso aqui, se você estiver assistindo pelo celular, eu quero que você dê um print nessa tela, porque isso aí, galera, sem isso aí eu não caminho. Sem isso aí eu não consigo evoluir. Beleza? Não dá para estudar raciocínio lógico sem conhecer a simbologia, sem conhecer os conectivos lógicos. Até aí tudo bem? Então, ó, eu quero que depois você faça uma revisãozinha assim, ó. E chapéu para baixo ou chapéu para cima. Se, alguma coisa, então, outra coisa, setinha para a direita. Se, somente, se. Ó, se você ler daqui para cá, se, opa, se, somente, se. Se você voltar, se, somente, se. Tanto faz ir e voltar, por isso que é uma seta que vai e volta, tanto faz ir e voltar. E nós temos ou alguma coisa, ou outra coisa, que é o chapéu para cima e uma barrinha embaixo. Claro que eu apenas repeti o que está no slide, mas é só porque eu quero que você faça isso. Faça essa revisão. Repito. Sem isso aqui, a gente não consegue caminhar. Beleza, galera? Tranquilo? Conectivos lógicos, isso aí é a base de tudo. Tudo bem? Eu estou te apresentando a base, a simbologia. Tranquilo? Então, os conectivos lógicos servem para conectar duas ou mais ideias. Só que a gente, na lógica, a gente não vai ficar falando ideias. Né? Primeira frase, segunda frase. Quer ver o que a gente vai chamar? Olha aqui para mim, ó. Próximo passo. Proposições. Galera, importantíssimo isso aqui. O que é uma proposição? O que são proposições? Olha a maneira, existem várias definições. Olha a maneira que eu defini. São sentenças declarativas que podem ser julgadas em verdadeiras ou falsas. Eu posso complementar assim, ó. São sentenças declarativas, são sentenças de sentido. Completo. 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 Beleza? O conectivo lógico serve para conectar duas ou mais proposições. Só que, olha só, mais importante do que saber definir, é você entender o que é uma proposição e entender a observação que eu vou fazer logo mais. Tudo bem? O que eu tenho observado é que nenhuma banca, e aí eu incluo a ESAF, nenhuma banca tem pedido para você definir o que é uma proposição. Normalmente, eu já vi questões assim, ó. Por exemplo, sabe-se que proposições são sentenças de sentido completo, são sentenças declarativas que podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas. Acerca do tema, marque a alternativa que representa uma proposição. Então, ele te dá a definição no próprio enunciado. Então, você não precisa decorar isso aqui. Lembra que eu falei? Ó, eu vou falar isso aqui precisa, isso aqui não precisa. Professor, eu preciso decorar essa definição? Não precisa. Beleza? Eu quero que você entenda o que é uma proposição. E aí, agora eu vou trabalhar, vou te dar alguns exemplos. Tá? Eu posso passar aqui, galera, um vídeo de uma hora te dando exemplo de proposições. É qualquer frase declarativa, de sentido completo, que é passível de valoração. É aquilo que você pode valorar como verdadeiro ou falso. Tudo bem? Como eu disse, posso passar aqui um vídeo inteiro dando exemplo, mas eu vou passar só alguns exemplos. Tá bom? Então, vem comigo aqui. Vamos que vamos. Próximo slide. Galera, exemplos. Olha esse primeiro exemplo. Normalmente, as proposições, elas são representadas por letras do nosso alfabeto. Tá? Pode ser maiúsculas ou minúsculas. Isso aí é uma legenda que a própria banca te dá. Então, eu chamei aqui de proposição P, João é mineiro. Galera, eu estou declarando, é uma frase declarativa, que João é mineiro. Tudo bem? Mesmo que você não conheça João, mesmo que o João que você conheça seja mineiro, seja brasileiro, seja goiano, carioca, não importa. Essa frase é uma frase de sentido completo, que ela é passível de valoração. Isso é uma proposição. Calma aí. Vamos ver os demais exemplos. Próximo exemplo. Proposição que... Proposição que... Olha lá. Márcio não é careca. Professor, eu estou te vendo aí. Eu estou vendo que você é careca. Então, e aí, galera, mesmo que o Márcio que você conheça seja careca ou seja cabeludo, não importa. Perceba que aqui, em nenhum momento, ele está pedindo para você dizer se a frase é verdadeira ou falsa. Eu estou te mostrando o que é uma proposição. Proposição é uma frase. É uma oração de sentido completo. Beleza? Eu estou declarando que João é mineiro. Tá? É uma frase afirmativa. Tá vendo? Eu estou declarando que Márcio não é careca. É uma frase afirmativa. Pronto. Proposição não quer dizer que vai... Necessariamente é verdadeiro. Pode ser verdadeiro, pode ser falso. Não importa. Tudo bem? Beleza? Então, vamos lá. Vamos seguir. Próxima proposição. A vaca voa. Olha, Marmin. Você já viu muita gente falando assim que raciocínio lógico não tem nada de lógico? É justamente por conta desses exemplos absurdos. E o cara que fala isso, das duas uma, ou ele nunca estudou, ou ele estudou e não entendeu muita coisa. Galera, poucas vezes a gente vai interpretar o que a frase está dizendo. Tudo bem? O que que normalmente cai aqui, neste caso, no momento aqui, nesse momento da matéria que a gente está estudando? O cara vai te perguntar se a vaca voa é uma proposição. Ele não está pedindo para você valorar, não está dizendo que a vaca está voando. Olha, professor Marmin, eu nunca vi vaca voando, e aí? Gente, ele não está querendo saber isso aí. Ele vai te perguntar, isso aqui é uma proposição? Ou seja, é uma frase declarativa, afirmativa? Tem um sentido completo? Tem um sentido completo. Eu passei a ideia que eu queria passar. A vaca voa. Ponto. É uma frase declarativa. É óbvio que, neste caso, nós sabemos que é uma frase falsa. Sim ou não? É uma frase falsa. Um conceito importante que eu não comentei ainda. Toda vez que você valorar uma frase, ah, essa frase aqui, ela é verdadeira. Ou, essa frase aqui, ela é falsa. Você está atribuindo um valor lógico a ela. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, a vaca voa. Isso eu consigo valorar. Porque vaca nenhuma voa. Isso aí é falso. Então, significa dizer que esta proposição tem um valor lógico falso. Agora, professor, tem como valorar João a mineiro? Não, porque eu não sei de qual João ele está falando. Márcio não é careca. Professor, está falando de você, ah, você é careca. Gente, não dá para saber. Beleza? Então, tem proposição que, se não tiver mais informação no texto, eu não consigo valorar. Ela é passível de valoração, mas eu não consigo valorar. Beleza? Agora, algumas proposições eu consigo valorar, sim. Tudo bem? Então, a vaca voa. Então, olha aqui comigo. A vaca voa, por mais absurdo que seja. Isso aqui é uma frase afirmativa. O sentido está completo. Beleza? É uma oração, não é uma oração? Tem verbo, voar. Eu volto voas. Então, está aí, ó. É uma proposição que eu quis chamar de proposição R. Tudo bem, galera? Próximo exemplo. 2 mais 3 é igual a 10. Professor, como assim 2 mais 3 é igual a 10? Perceba, mais uma vez, que eu não estou perguntando se isso é verdadeiro ou falso. Isso aqui é uma proposição. Galera, o... Desculpa. Eu tive o cuidado de colocar lá na definição, lá atrás, o quê? O que eu coloquei? Que as proposições são sentenças declarativas. Sentenças. Pode ser uma sentença, sim, ó. Ou pode ser uma sentença matemática. Até porque isso aqui pode ser escrito. 2 mais 3 é igual... Pode ou não pode? Pode ser uma frase declarativa. Só que esse 2 mais 3 é igual a 10. Eu posso representar, claro, através de uma sentença matemática. E aí não deixa de ser proposição. É proposição porque é uma frase de sentido completo, né? Eu estou afirmando, eu estou declarando a você que 2 mais 3 é igual a 10. Então perceba que dos exemplos que eu dei pra vocês aqui, duas delas, duas proposições, eu consigo de fato valorar. Então o valor lógico aqui é falso, porque 2 mais 3 não é 10, é 5. O valor lógico aqui também é falso. Não é? A vaca voa. Beleza, a vaca voa, claro que não voa. Você já viu uma vaca voando. Claro que não. Ou seja, o valor lógico dessa sentença, valor lógico. Galera, quando eu falar em valor lógico, eu estou valorando. Eu estou dizendo se ela é verdadeira ou falsa. Agora, dá pra valorar isso aqui? Não dá pra valorar essas duas. Eu preciso de mais informações no texto. Até porque a questão não tá perguntando se isso aqui é verdadeiro ou falso. Como eu falei, no momento da matéria, de onde nós estamos, o que ele vai perguntar pra você? Se essas sentenças são proposições. Tudo bem, galera? Beleza? Então são proposições. Agora, olha o que eu vou fazer com vocês. Olha o que eu vou fazer com vocês. Perceba que essas proposições que eu acabei de colocar aqui, eu coloquei com letras minúsculas. Isso aí não tem regra, tá? Pode ser maiúsculas. Só que agora, nos próximos exemplos, eu vou colocar letras maiúsculas. E aí você vai tentar ver alguma diferença. Galera, letra maiúscula, minúscula aqui foi só uma questão de didática. Não tem regra nenhuma, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Outra, Juca não é forte. Chamei de proposição T. Juca não é forte. Professor, mas eu conheço um Juca que é forte. Eu conheço um Juca que não é forte. Galera, ele não está pedindo pra você valorar. Beleza? Mas isso é uma sentença declarativa? O sentido disso aí é um sentido completo? Claro que é um sentido completo. Tudo bem, galera? Beleza? Joia. Agora, próximo. Olha essa proposição que eu chamei de A maiúsculo. Até coloquei numa cor diferente. Gente, João é mineiro. Márcio não é careca. Perceba o seguinte. Que eu peguei essa ideia, que João é mineiro. Peguei essa outra ideia. Márcio não é careca. E coloquei dentro de uma mesma frase. Perceberam isso aí? Beleza. Galera, quando eu olho só pra proposição P, quantas ideias eu tenho? Eu tenho uma única ideia. Quando eu olho pra proposição Q, quantas ideias eu tenho? Uma única ideia. Agora, quando eu olho pra proposição A, quantas ideias eu tenho? Eu tenho duas ideias. João mineiro é uma ideia. Márcio não é careca. Márcio não é careca. É uma outra ideia. Olha pra mim aqui. Galera, lembra que eu falei que o conectivo lógico serve pra conectar duas ou mais ideias? Nos primeiros exemplos, tinha uma única ideia. Márcio não é careca. João é mineiro. A vaca voa. Beleza? Agora, no exemplo de baixo, eu coloquei duas ideias. Agora, se eu tiver duas ou mais ideias, eu preciso ligar essas ideias. Aí entra os conectivos lógicos. Beleza? Então perceba. Se eu tiver uma única ideia, eu não preciso de conectivo. Eu vou ligar uma ideia com o quê? Não tem que ter conectivo. Concorda comigo? Olha como é lógico. Uma ideia apenas não tem que ter conectivo. Agora, se eu tiver duas, três, sei lá, duas ou mais ideias, aí sim eu vou precisar de conectivo. Concorda comigo? Porque o conectivo serve pra ligar justamente duas ou mais ideias. Posso deixar as ideias, duas ideias, sem ligar. Então, o conectivo serve justamente na hora que você estiver associando duas ou mais proposições. E aí entra uma definição legal. Todas as proposições que têm somente uma ideia são proposições simples. Proposições que têm duas ou mais ideias são proposições compostas. Professor, Exaf gosta de cobrar isso? Menos que as outras bancas. Mas eu quero que seu caderno fique completo. Tá? Você está se preparando para um concurso da Exaf. Beleza. Mas eu quero que o seu caderno fique completo. A gente vai abordar tudo, como eu disse. O que cai mais, o que cai menos. Eu vou te dar essa segurança. Tá? Então, eu estou te falando. Se você for fazer uma prova futuramente do CESP, CESP gosta de cobrar. O que são proposições simples e o que são proposições compostas? O macete que eu dou é o seguinte. O CESP tem colocado ideias longas. Porque aí tem gente que associa. Ah, se está grande é uma proposição composta. Se está pequena é uma proposição simples. Nada a ver. Galera, uma proposição que tem uma ideia apenas é uma proposição simples. Beleza? Mesmo que ela pode ser gigante, mas ela pode estar se referindo à mesma ideia. Proposição simples. Se eu tiver numa frase duas ou mais ideias, eu vou ter uma proposição composta. Proposição composta, que tem duas ou mais ideias, tem que ter necessariamente um conectivo? Claro que sim. Se eu tenho duas ou mais ideias, eu tenho que ter um conectivo para ligar essas ideias. Concorda comigo? E aí, galera? Às vezes o conectivo está subentendido. Você tem que ter a manha de perceber. Claro que a gente vai pegar essa manha aos poucos. Mas você tem que ter a manha, um macete, de perceber que tem um conectivo ali. E ele está escondido. Ele está subentendido. Mas o fato é que se eu estou diante de uma proposição composta, tem que ter conectivo. Porque se ela é composta, ela tem mais de duas ideias. Desculpa, tem mais de uma ideia. Tem duas ou mais ideias. E se eu tenho duas ou mais ideias, eu tenho que ligar essas ideias. Então eu tenho que ter conectivo. Tudo bem? Proposição simples. Tem conectivo? Claro que não. Se ela é simples, se ela só tem uma ideia, para que você vai colocar um conectivo? Mas se é alto e não tem outra ideia. E aí? Sacaram? Marcio é alto e Flávio é estudante. Hum, beleza. Duas ideias. Liguei através do E. Jóia? Então vem aqui comigo. Galera, então perceba aqui que essa proposição, proposição A, é uma proposição composta. Proposição, perceba. A proposição P é uma proposição simples, porque só tem essa ideia. A proposição que é uma proposição simples também. Agora, a proposição A, que ela é formada por essa ideia e essa ideia, é uma proposição composta. Beleza. Perceberam que o exemplo que eu coloquei aqui, eu usei o OU? Gente, como que eu represento essa proposição A através de símbolos? Quer ver? João é mineiro. João é mineiro. Tá vendo que João é mineiro? Eu posso substituir usando a letra Pzinho? Então eu posso colocar aqui, ó. Pzinho. Ou... Chapeuzinho pra cima. Márcio não é careca. Galera, Márcio não é careca, eu posso trocar pela letra Q. Então tá aí. Pronto. Beleza? Eu peguei uma frase que estava escrita numa linguagem corrente, transformei numa linguagem simbólica. Como é que eu leio a linguagem simbólica? P ou Q. Beleza? Pra você não precisar ficar voltando, eu vou relembrar. Conectivo E, chapéu pra baixo. Conectivo OU, chapéu pra cima. SI. Então, é o que mais cai. É o que dá a ideia de causa e consequência. Setinha pra direita. Nós temos o SI. Somente. SI. Setinha pros dois lados. Beleza? E nós temos o OU, alguma coisa. OU, outra coisa. Nós temos o chapéu pra cima, com o tracinho em braço. Tudo bem, galera? Beleza? Então, ó. Conectivo OU. Tá aqui o conectivo OU. Chapéu pra cima. Então fica P ou Q. Tranquilo? Bora ver a próxima? Próximo. Proposição B. Proposição B é uma proposição composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho uma ideia que é a vaca voa. Eu tenho uma outra ideia que é 2 mais 3 igual a 10. Eu tenho duas ideias. E essas duas ideias estão sendo ligadas através do conectivo E. Pra isso que serve o conectivo. Beleza? Como que eu escrevo a proposição B numa linguagem simbólica? Quer ver? Eu vou lá. A vaca voa. Gente, olha a legenda que eu coloquei. A vaca voa pode ser representada pela letra R. Então, Rzinho. E, chapéu pra baixo. Tá aqui, ó. E, chapéu pra baixo. 2 mais 3 é igual a 10. 2 mais 3 é igual a 10. Pode ser proposição S. Tá aí, ó. Então, como é que eu leio? R e S. Tudo bem? Tranquilo. Proposição C. Galera, olha. Se, somente, se. A proposição C é uma proposição composta. Porque tem essa ideia. Tem essa ideia. Ou seja, eu tenho duas ideias. E elas estão ligadas através do conectivo. Se, somente, se. E o se, somente, se. Que eu posso ler tanto faz. Indo ou voltando. Indo e voltando. É uma certa. Então, que vai e volta. Pode ser representado como? Vamos lá. Juca não é forte. Juca não é forte. Usa a proposição T. Beleza? João é mineiro. João é mineiro. A proposição tá aqui, ó, gente. João é mineiro. Tá aqui, ó. Proposição P. Tudo bem? Então, como é que eu leio essa aqui? P ou Q. Essa. R e S. E essa? T. Se, somente, se. P. Tô te dando a base, beleza? Próxima. Olha o ou, ou. Tá vendo a diferença, galera? Olha a proposição A, que o ou aparece uma única vez. Né? Aqui, ó. Ou. Ou. Tem dois ou's. Então, ou. A primeira ideia, ó. Ou. A segunda ideia. Por isso que eu coloco essas reticências aqui, ó. Ou. Márcio não é careca. Ou. Juca não é forte. Beleza? Como é que eu escrevo isso numa linguagem simbólica? O ou ou é o chapéu pra cima com o tracinho embaixo. Pega a primeira ideia aí. Márcio não é careca. Márcio não é careca. Tá aqui, proposição Q. Juca não é forte. Proposição, cadê? Juca não é forte. Tá aqui. T. Cuidado na hora de ler, tá? Cuidado na hora de ler. Gente, o ou ou, a frase, quando você observar esse conectivo aqui, ó. Peraí, peraí, deixa eu apagar. Vou usar o marcantexto. Toda vez que você vir esse conectivo, pode saber que a frase, na hora de fazer a leitura, começa com o ou. Então, como é que vai ficar? Ou, que, ou, t. Diferente desse, que é p ou que. R e s. Se, t, se, somente, se, p. Olha o ou, 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 a frase começa com ou. Ou, que, ou, t. Beleza? Último exemplo. Olha, estamos diante do se, então. É o que mais cai. Se, então, galera, é setinha pra direita. Tudo que vem antes do então é o que vem antes da seta. Então, isso aqui é o que vai vir antes da seta. Que é essa aqui, antes da seta. Tudo que vem depois do então é o que vem depois da seta. Que é o que vem aqui. Beleza? Então, o que vem antes do então? A vaca voa. A vaca voa, proposição R. Depois do então, 2 mais 3 igual a 10. 2 mais 3 igual a 10, proposição S. Tudo bem? A gente vai combinar o seguinte. Toda vez que você estiver diante dessa setinha se, então, ao ler, você já começa com se. Então, vai ficar se, R, então, S. Ficou claro? Vou repetir. Toda vez que tiver a setinha do se, então, essa seta, tá? Você começa fazendo a leitura usando o se. Então, se, R, então, S. Por exemplo, como é que eu leio isso? Começa com se. Se, A, então, B. Como é que eu leio isso? Tem seta? Começa com se. Se, X, então, Y. Ficou claro? Beleza? Olha pra mim. Galera, eu tô te dando essa base. Tem gente que acha um saco essa primeira parte, mas eu não consigo começar lá de cima. Eu tenho que criar uma boa base com você pra gente poder construir aos poucos. Beleza? Exato é uma banca pesada. Se eu não tiver uma base, a casa cai. Tudo bem? Galera, bora tomar uma água. Vamos descansar e eu volto já com mais questões, com mais explicação pra você. Beleza? Então tá, vamos descansar. Te aguardo. Fala, galera. Estamos de volta aí com mais um bloco. Olha só, a gente faz blocos de 30 minutos justamente pra não ficar muito cansativo. Beleza? Então, o descanso faz parte do seu preparo. Não adianta. Eu só estudei 10 horas seguidas. Certamente, gente, lá no final você não tava assim, não, 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 nada. Então, é importante você separar o seu estudo em blocos. Tudo bem? Por isso que o online é especial, né? O online é cheio de recursos que você não tem no presencial, né? Inclusive essas divisões de meia e meia hora. Você pode pausar o vídeo, pode voltar, escutar o professor falando de novo. Professor, eu não expliquei lá esse lance do sim. Então, como assim? Escuta de novo a explicação. Quantas vezes você quiser. Se você quiser adiantar, você pode adiantar. Enfim, tá? Utilize os recursos que o online te oferece. Tudo bem? Galera, no bloco anterior, eu estava apresentando a vocês os conectivos lógicos. São eles, conectivo E, conectivo OU, SI, ENTÃO, SI, SOMENTE SI e OU, OU. São cinco conectivos. E, chapéu pra baixo. Beleza? OU, chapéu pra cima. SI, ENTÃO, setinha pra direita. SI, SOMENTE SI, seta pros dois lados. E OU, OU é o chapéuzinho pra cima com o tracinho embaixo. Na hora de montar, de você pegar duas ideias e transformar pra linguagem simbólica, você tem que tomar cuidado, na hora de fazer a leitura, com o OU, OU e o SI, ENTÃO. Toda vez que tiver o chapéu pra cima e uma barrinha embaixo, você tem que começar a leitura falando o OU. Por exemplo, A, chapéu, tracinho, B. Como é que eu leio? OU, A, OU, B. E o SI, ENTÃO, que é a setinha, o que é que nós combinamos? Toda vez que tiver setinha, a sua leitura começa com o SI. Por exemplo, A, setinha, B. Como é que eu leio? SI, A, ENTÃO, B. Tudo bem? Então vem comigo. Finalizamos o bloco anterior nesta tela. Tudo bem? Então nós temos aqui, conectivo E, chapéu pra baixo. Conectivo OU, chapéu pra cima. SI, ENTÃO, setinha pra direita. SI, SOMENTE SI, seta pros dois lados. E o OU, OU, é o chapéu pra cima com a barrinha embaixo. Tudo bem? Eu dizia que toda vez que tiver O, a seta do C, então, a tua leitura começa com O? SI. SI, R, ENTÃO, S. Beleza? Só tô fazendo uma revisãozinha. Galera, proposição composta, 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 composta e composta. Beleza? Se eu analisar dentro de uma composta, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, só aqui, essa proposição é uma proposição simples. Essa proposição é uma proposição simples. Quando eu olho o todo, é uma proposição composta. Ficou claro? Proposição R, proposição simples. Proposição S, proposição simples. Quando eu olho o tudo, é uma proposição composta. Ficou claro? Então, olha pra mim. Proposição simples, somente uma ideia. Proposições compostas, duas ou mais ideias. Se eu tenho duas ou mais ideias, eu preciso de um conectivo. No mínimo, um conectivo. Ficou claro? Tranquilo? Beleza, então, bora? Próxima? Vamos avançar. Galera, essa observação, ela não é importante, não. Ela é importante demais. Se desse pra colocar assim, ó, um luminoso, bem assim, piscando, importante, 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 eu ia pedir pra você colocar no seu caderno. De tão importante que isso aí é. Tudo bem? Galera, lembra que eu defini pra vocês o que são proposições, correto? O que que são proposições? São sentenças declarativas que podem ser valoradas como verdadeiras ou falsas. Tudo que pode ser valorado como verdadeiro ou falso é o que a gente chama de proposição. Mais importante de você conhecer a definição é saber essa observação. Então, cuidado, olha eu enfatizando, cuidado. Então, ó, isso tem que estar no teu caderno. Repito, se tiver aí pelo seu celular, você vai ter que dar um print nisso aqui também, de tão importante que é. Não são proposições. Galera, todas as bancas gostam disso aqui. Tudo bem? Não são proposições. Primeiro, frases interrogativas. Fácil. Se tiver lá um sinalzinho de interrogação, aquilo ali, desculpa, não é uma proposição, não é? Eu falei pra você que proposição é aquela frase que é passível de valoração. Tudo que pode ser valorado como verdadeiro ou falso é o que eu chamo de proposição. Aí eu coloquei aqui. Não são proposições, frases interrogativas. Galera, não tem sentido nenhum você valorar uma pergunta. É ou não é? Imagina eu perguntando assim pra você, ó, que dia é hoje? Verdadeiro. Como assim? O que tem a ver? Que horas são? Falso, falso. Tá vendo? Não tem sentido algum você valorar uma pergunta. Então frases interrogativas não são proposições. Vem comigo na tela. O que mais? Não são proposições. Frases exclamativas. Frases exclamativas não são proposições. Frases imperativas. Galera, o que são frases imperativas? Frases imperativas expressam o que? Uma ordem. Ou um pedido. Fecha a porta. Beba água. Isso aí pode ser visto como uma ordem ou como um pedido. Então frases imperativas não são proposições. Cuidado. Beleza? O que mais? Frases sem verbo. Não sei se você percebeu. Em um dado momento da explicação eu falei. Proposições são sentenças, são orações. Gente, pra ser uma oração precisa de verbo. Então tem que ter verbo. Mas se eu não souber o que é verbo? Aí lascou tudo. Tudo bem? Lascou tudo. É uma frase que tem que ter verbo. Frases sem verbo não são proposições. Beleza? Próxima. Sentenças abertas e paradoxos. Galera, presta atenção. O que cai mais em prova? Isso aqui. Na verdade eu vou tirar. É isso, isso, isso e isso. É. Frase sem verbo não tem caído muito, não. Paradoxo. Não cai na tua prova da ESAF. Beleza? Por que que eu coloquei, professor? Eu quero, lembra que eu falei? Eu quero que o seu caderno fique completo. Paradoxo é uma sentença que entra em contradição com ela mesma. Caiu quatro vezes, cinco vezes, apenas na prova do CESP. Ninguém mais cobrou paradoxo. Tudo bem? Galera, frase interrogativa é fácil? De identificar? Fácil. Tem lá um sinal de interrogação. Exclamativa é fácil? É fácil. Imperativa é fácil? É fácil. Uma ordem, um pedido? Frase sem verbo. É fácil? Fácil. Agora, o que é uma sentença aberta? O que é uma sentença aberta? E o que é um paradoxo? Vamos ver? Próximo slide. Galera, por exemplo, se eu coloco assim, ó. Se eu coloco assim. Mário. Pessoal, quem é Mário? É. O Mário é médico. Mário é médico. Mesmo que você não conheça Mário, isso aí é uma frase afirmativa, declarativa, de sentido completo. Isso é uma proposição. Agora, se eu coloco assim, por exemplo. Ele é dentista. Ele é dentista. Galera, ele está tudo bem definido? Não está definido. Aquilo ali está indeterminado. Ele quem? Por conta desse ele quem aqui, ó. Isso aqui é o que nós chamamos de sentença aberta. Beleza? Sentença aberta. Beleza. Outro exemplo. Para a gente entender. Se eu coloco assim. Como eu coloquei lá. Sei lá. 2 mais 8 igual a 20. Isso aqui, inclusive, eu tenho o valor lógico que é falso. 2 mais 8 não é 20. É falso. Posso colocar a expressão mais feia. Raiz cúbica de 8. Sei lá. Mais 3 é igual a 5. Só não lembro como tira uma raiz cúbica. Mas perceba que tudo está bem definido. Está tudo bem definido. O cara que souber raiz cúbica de 8 é igual a 2. Mais 3, 5. Ah, professor. Verdadeiro. Isso são proposições. São sentenças. Beleza. Agora, se eu coloco assim. Deixa eu coloco assim. Quer ver? X mais 2 é igual a 10. Ah, professor. Manda o 2 para o outro lado. Vai subtraindo. Espera aí. Está aqui no enunciado. Resolva a equação. Ache o valor de X. Gente, calma. Relaxa. Não. O cara vai perguntar se isso aqui é uma proposição. Você consegue saber se X mais 2 é igual a 10? Sei lá. Por que eu não sei? Porque eu não sei quanto que vale o X. Eu sei que... Eu sei que se o X for igual a 8, isso aqui vai ser verdadeiro. Mas se o X for diferente de 8, isso aí é falso. Mas eu não sei o valor de X. Ele quem? X. Qual o X? Isso é uma sentença aberta. Ficou claro? Só para você entender. Um dia caiu na banca CESP assim, ó. O índice de criminalidade da cidade caiu. Perguntava se era uma proposição. Vou repetir. O índice de criminalidade da cidade caiu. Isso é uma proposição? Gente, o índice de criminalidade da cidade de qual cidade? Não está bem definido. Perceberam? Então isso era uma sentença aberta. Se eu falo, o índice de criminalidade da cidade de Goiânia caiu. O índice de criminalidade da cidade do Rio de Janeiro caiu. Tudo bem? Aí sim, está tudo bem definido. Seria uma proposição. Mas, do jeito que a banca colocou, não é uma proposição. É uma sentença aberta. Ele, ele quem? X mais... Não dá para saber. Tudo bem? Beleza? Agora, eu vou colocar o exemplo do paradoxo. Como eu disse, não cai na tua prova. Exaf, dificilmente vai cobrar um paradoxo na tua prova. Mas, eu quero que seu caderno fique completo. Tá? Qual foi o paradoxo que a banca CESP usou quatro vezes? As únicas quatro, eu acho que foram quatro ou cinco vezes que caíram em prova. Então, gente, paradoxo, nas minhas aulas presenciais, no meu curso online, eu uso mesmo para compor o caderno. Para deixar o caderno completinho. Tá? Mas, dificilmente vai cair de novo. Os quatro exemplos, basicamente os mesmos. Olha essa frase aqui, olha. Olha esse exemplo aqui. Se eu colocar assim, olha. Esta frase é falsa. A princípio, uma frase inofensiva. Olha aqui para mim, rapidinho. Você já viu o cachorro correndo atrás do rabo? O cachorrinho correndo atrás do rabo? Quando você tenta valorar um paradoxo, você vai ver. A gente vai ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo. Esta frase é falsa. Então, sou inofensiva essa frase. Vamos ver. Esta, é porque está se referindo a ela mesmo. A própria frase é falsa. Gente, mas quando você tenta valorar, olha a confusão que dá. Vem comigo. Esta frase é falsa. Vamos supor que eu coloque verdadeiro. Aí eu te pergunto, essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? Pensa. Essa frase, ela é verdadeira ou ela é falsa? Tem gente que deve estar respondendo em casa assim, professor. Ela é verdadeira porque você acabou de colocar verdadeiro. Aí tem gente em casa falando, não, mas peraí. Mas quando ele coloca verdadeiro, ele está confirmando, dizendo que ela é falsa. Não, mas ela é verdadeira. Pois é, mas ele está dizendo que ela é falsa. Não, mas ela é falsa. Não, ela é verdadeira. Não, ela é verdadeira. Olha o cachorro correndo atrás do rabo. Isso é um paradoxo. Beleza? O outro paradoxo que o CESP usou. Esta frase é uma mentira. Mesma coisa, mentira, falsa. Se você coloca, né, se você fala que ela é verdade, você acaba confirmando, dizendo que ela é uma mentira. Paradoxo. Só quero mais exemplos. Não tem exemplo, gente. Caíram só esses aí no CESP. Tudo bem? O cara colocou entre aspas. A frase dentro dessas aspas é uma mentira. Mesmo raciocínio. Tudo bem? Só CESP que usou isso aí até agora. Você, banca, exaf, não vai cair. Tudo bem? Lembra que eu falei, prometido? Vou falar, ó, isso cai, isso cai mais, isso aqui cai menos, isso não cai. Para você ter noção. Mas você está tendo acesso a um curso completo de lógica. Beleza? Cola comigo. Tudo bem, galera? Tranquilo? Beleza? Então eu vou voltar para você dar o seu print, porque isso aqui, ó, é importantíssimo. O que é perigoso cair na tua prova? O que é perigoso cair na tua prova? Vou colocar aqui, ó, perigoso cair na tua prova. Isso. Beleza? Isso. Isso aqui e isso aqui. Isso aí é o que mais cai. Tempo para você tirar um print. Tira o print aí à vontade. Beleza? Isso aí não é importante. Isso aí é importante demais. Lembra que eu falei? Eu queria que isso aqui estivesse, ó, no teu caderno, piscando. Importante. 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 De tão importante que isso aí é. Beleza, galera? Vamos que vamos. Continuemos. Olha só esse exemplozinho que eu coloquei aqui para você. Só para a gente entender como as bancas cobram, tá? No conjunto de todas as frases, as proposições encontram-se entre aquelas classificadas como declarativas e verbais. Ou seja, entende-se... Opa, declarativas e verbais. Tem que ter verbo. Ou seja, estende-se como proposição todo o conjunto de palavras ou símbolos. Pode ser, ó, através de uma sentença matemática que exprimam um pensamento de sentido completo para o qual seja possível atribuir como valor lógico, verdade ou falsidade, verdadeiro ou falso. Tá vendo? A definição mais completa do mundo tá aqui. Tá dentro de uma mesma questão. Uma questão que já caiu em prova. Tudo bem? Aí, ó, perceba que ele te deu a definição na questão, mas se você souber só a definição, lendo a definição, você não consegue matar a questão. Você tem que conhecer aquela observação. Então perceba que a observação que eu fiz é mais importante do que a definição, porque a definição vem na questão. Aí ele fala, assim, as proposições transmitem pensamentos, isto é, afirmam fatos ou exprimem juízos que se formam a respeito de determinados entes. Meu Deus do céu, que vucu-vucu. Vamos lá. Com base nessas informações, julgue se os itens a seguir são proposições. Então vamos lá. Que excelente local de trabalho. Olha quem tá te olhando aqui, ó. Sinalzinho de exclamação. Frases exclamativas não são proposições. Isso aqui não é uma proposição. Marcos não é um político honesto. Marcos não é um político honesto. Pois não é um político. Beleza? Gente, ele tá, ó, tá tudo bem definido. Ele falou que é o Marcos. Não é um político honesto. Tá tudo bem. É uma frase declarativa. Tudo lindo. Isso aqui é uma proposição. Todo governante toma decisões, tendo como principal preocupação sua conservação no poder. Galera, olha que frase completa. Olha o sentido completo. Ele tá falando que todos eles, todos os governantes ou todo governante toma decisões, tendo como principal preocupação sua conservação no poder. Então perceba que é uma frase de sentido completo. Tá tudo muito bem definido. Isso é uma proposição. Olha aí, olha a próxima. Esta afirmação é falsa. Isso é um paradoxo. E paradoxos não são proposições. Aí vem, ó. O pior atentado terrorista da história ocorreu no dia 11 de setembro de 2011. Olha a interrogação te olhando. Então, frases interrogativas não são proposições. Item errado. Elabore. Marca aí, ó gente. De uma frase imperativa. Elabore hoje o parecer técnico. Isso aí é uma ordem, é um pedido. O cara tá te pedindo, ó. Elabore hoje o parecer técnico para concessão de direitos relativos ao registro da marca. Frases imperativas não são proposições. Beleza? Então, por que que esta aqui não é uma proposição? Imperativa. Imperativa. Interrogativa. Isso aqui é um paradoxo. Paradoxo. Isso aqui é uma frase exclamativa. Exclamativa. Beleza? Então é assim que eu quero que você faça no seu caderno. Eu quero que você saiba por que que não é proposição. Ó, isso aqui não é proposição por isso, por isso, por isso. Tudo bem? Eu quero que você explique. Saiba explicar. Olha isso aqui, ó. Na lista de frases apresentadas a seguir, há exatamente três proposições. Então ele tá afirmando que isso aí há exatamente três proposições. Galera, a frase dentro dessas aspas é uma mentira. É falsa. Ou seja, se eu chamar isso aqui de verdade, entra em contradição com ela mesma. Isso aqui é um paradoxo. Paradoxo. Não é proposição. Beleza? X mais Y é positivo. Sei lá. Por que que eu não sei se X mais Y é positivo? Ó, sentença aberta. Eu não sei os valores de X. Pode ser que isso aí, o resultado seja positivo, pode ser que seja negativo. Não dá pra saber. Isso aí está indefinido. Isso aí é uma sentença aberta. Sentença aberta. Beleza? O valor de raiz quadrada de 4 mais 3 é igual a 7. Por mais estranha que essa expressão possa ser, ela não é tanto, mas por mais estranha, é uma sentença que tá tudo bem definido. Raiz quadrada de 4, dá pra gente tirar que é 2, mais 3, né? 2 mais 3 é 5, não é 7. Eu consigo, inclusive, valorar isso aqui. Então isso aqui é uma proposição. Tá tudo bem definido. Beleza? Proposição. Por favor, não quero que você saia do curso falando. Ô, professor, eu só não entendi aquela parte da preposição. Gente, não é preposição. Preposição é lá pro português, tá bom? É uma proposição mesmo. Joia. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Olha. Pelé marcou 10 gols. Ô, professor, mas eu nem acompanho futebol. Gente, ele tá pedindo pra você valorar, dizer se isso é verdade ou mentira, mas tá tudo bem definido. Pelé marcou 10 gols para a seleção brasileira. Tudo lindo. Isso é uma proposição. Tá lindo. Proposição. O que é isto? Olha o tamanho da interrogação te olhando. Isso não é uma proposição, que é uma frase interrogativa. Fechou, galera? Beleza? Então nós temos como proposições esta e esta. Beleza? Esta aqui e esta aqui não são proposições, porque eu não sei os valores de x e y. É uma sentença aberta. Então há exatamente duas e não três, conforme disse, errado. Tudo bem, galera? Próxima. Simbora. Outra. Outra. Considerando que uma proposição corresponde a uma sentença bem definida, isto é, que pode ser classificada como verdadeira ou falsa, excluindo-se qualquer outro julgamento, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Galera, olha pra mim. Mais uma vez, ele te deu aí a definição na própria questão. Mas perceba, se o cara souber apenas a definição, beleza, imagina você que nunca estudou lógica, imagina você se você não tivesse tido essa teoria comigo. Adiantaria você ler essa definição toda? Lá da questão anterior, o cara deu aquele texto gigantão, a outra, a primeira, falando o que era uma proposição, bababá, bababá, bababá. Aí colocou lá uma interrogativa. Você ia saber que uma frase interrogativa ou exclamativa ou que uma imperativa não era uma sentença, uma proposição? Então perceba que o cara te dá a definição sem problema, porque ele sabe que se o cara souber apenas a definição, ele não mata a questão. Mais importante é conhecer o que, galera? Aquela observação que eu pedi pra você colocar lá no teu caderno. Importante, importante, importante. Beleza? Então, cuidado com aquilo lá. Então, olha só. Então, aqui ele te deu a definição. Aí está pedindo para marcar a alternativa, assinale a alternativa em que a sentença apresentada corresponde a uma proposição. Letra A. Ele foi detido sem ter cometido crime algum? Interrogativa. Ainda meteu um ele aqui, ele e quem? Caraca, não é proposição por vários motivos. É uma sentença aberta, uma frase interrogativa. Enfim, não é uma proposição. Aquela penitenciária não oferece segurança para o trabalho dos agentes prisionais. Aquela? Ele? Ela? Aquela? Indefinido. Aquela qual? Não dá pra saber. Isso aí também é uma sentença aberta. Escreve aí. Sem... Tensa. Tensa. Aberta. Beleza? Aí a letra C. Os agentes prisionais da penitenciária de Goiânia. Está definindo. Foram muito bem treinados. Lindo. Pode marcar aí. Sem medo de ser feliz. Letra C. Em homenagem ao prof. C de careca. É isso mesmo. Letra C. Está vendo que está tudo bem definido? Ó. Os agentes prisionais da penitenciária de onde? De Goiânia. Foram muito bem treinados. Beleza. Proposição. Está lindo. Letra D. Fique alerta. Opa. Fique alerta. Isso aqui é uma frase imperativa. Imperativa. Beleza? Houve fuga de presidiários. Que tragédia. Olha aí que lindo. A exclamação te olhando. Também não é uma proposição. Então ficou, de fato, letra C de careca. Beleza, galera? Olha pra mim aqui, ó. Não se... Não fique muito bitolado, bitolado, bitolado nessa definição de proposição. Beleza? FCC cobrou um dia sim. O FCC foi o CESP. Não lembro muito bem a banca. Deu um vucu-vucu danado. Perguntando se era a proposição. Existe vida após a morte. Ponto. Meu Deus do céu. Pensa no vucu-vucu. Gente me mandando WhatsApp. Mandando e-mail. Professor, isso é proposição, mas eu não morri ainda. Como é que eu vou saber se existe? Gente, ele está pedindo pra você dizer se existe ou não existe. Ele está pedindo pra você valorar. Olha, diga se é verdadeira ou falsa essa frase. Existe vida após a morte. Ele não pediu pra você valorar. Ele não pediu pra você julgar. Ele só está perguntando. É proposição? É uma frase declarativa, afirmativa, de sentido completo? Claro que é. Existe vida após a morte. Ponto. É proposição? Claro que é. Mesmo que você não tenha morrido. Graças a Deus. Pra você saber se existe ou se não existe. Mas só mais minha religião. Meu Deus. Gente, eu não quero saber de religião tua. Se existe vida. Se não existe vida. O cara não perguntou. Eu quero que você entenda isso. E aí você seguiu a mesma pegada falando assim, ó. Existe vida em outros planetas. Ô, professor, mas peraí, né? Não foi comprovado ainda se existe vida em outros planetas. Ele não está te perguntando isso. Está te perguntando. É proposição? É uma frase declarativa? Sim. Fechou. Morreu o Maria Preá. É isso que eu estou querendo. Vira que segue. Beleza? Deixa eu ver aqui a próxima. Beleza. Galera, venha comigo aqui. Momento importante. Olhe na tela. Momento importante. Olha. Vou até voltar pra aparecer de novo. Puf. Negação. Isso aqui não é importante, não. Isso aqui é importante demais. Mas, por enquanto, nós vamos aprender apenas a negar as proposições simples. Depois eu explico pra você como se nega a proposição composta. Tudo bem? A gente tem que seguir a sequência lógica pra não sofrer. A gente não pode queimar etapas. Então, primeiro, proposição simples. Uma coisa que eu quero que você guarde no fundo do teu coração. Toda vez que você ouvir falar em negação, você vai usar isso aqui, ó. Um desses dois símbolos. É o tio ou essa cantoneira. Ouviu a palavra negação, lembra dos símbolos. Viu os símbolos, lembra de negação. Pode saber. Tudo bem? Beleza? Negar uma proposição simples, galera, é muito fácil. É muito simples. Quer ver como é fácil? Olha só. Se eu coloco aqui proposição que eu vou chamar de A. Joana é morena. Olha a negação. Joana não é morena. Galera, como é que eu leio isso aqui? Leia. Só isso aqui. Como é que eu leio? A negação de A. Ou simplesmente não há, nega A. Tá vendo que eu tô te dando a base? Eu fico aperreado o cara. É, a pessoa só fez um curso de lógica e não sabe ler isso aqui. Como é que eu leio isso? Não há. Ou simplesmente a negação de A. Então, ó. Joana é morena? O que eu vou colocar aqui? Joana não é morena. Não invente moda. Eu só vou negar assim. Joana é loira. Não, meu Deus do céu. Gente, o fato dela não ser morena não implica dizer que necessariamente ela seja loira. Não invente moda. Joana não é morena. Ou não é verdade que Joana é morena. Tem banca que gosta de complicar dessa forma. Tá? Mas eu costumo falar que é você usar... Fazer a manutenção do não. Ou colocar o não, ou tirar o não. Como assim tirar o não? Porque às vezes a própria afirmação já tem o não. Quer ver? Olha B. Ana não é alta. Como é que eu nego o Ana não é alta? Ana é alta. Aí, ó. Se aqui tem o não, eu tiro o não. Perceberam? Aqui não tinha o não, coloquei o não. É isso. Negar é isso. É você colocar ou tirar o não. Olha como é importante. Qualquer um dos símbolos. Pode ser o tio ou pode ser a cantoneira. A negação de B, nega B, não B. Beleza? Isso aqui, ó. Não B, negação de B. Isso aqui em cima. Não A, negação de A, nega A. Tá pedindo pra negar. Olha só. Tem gente, que não sei por qual motivo, que acha que aquilo que é a afirmação é verdadeira e a negação é falsa. Galera, não é isso. Tá? Não é sempre. Eu posso ter a afirmação verdadeira? Claro que eu posso. Joana pode ser de fato morena. E aí, consequentemente, a negação fica o quê? Falsa. Beleza? Mas eu posso dizer que Joana Morena é falsa, ela não ser morena? Posso. Joana é morena, falso. E aí a negação fica o quê? Verdadeiro. Beleza? Então, esse lance aí, ó, de afirmação verdadeira, negação falsa, é tão importante que eu vou falar no próximo bloco com você. Beleza? Então, te aguardo no próximo bloco. Te espero. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma